Olá amigos da Bash Swimming, Bash Camp, final do primeiro dia, agora sim, final do primeiro dia de finais, classificando sete nadadores oficialmente, provas já encerradas a primeira etapa, das seis desse troféu Maria Lenk, o Brasil termina num dia muito especial, um dia muito expressivo, tivemos grandes resultados, talvez aí resultados que não esperávamos, principalmente essa vitória do João Gomes Júnior, nadando pela eliminatória no 5906, ameaçando o recorde sul-americano, e à tarde confirmando a vaga dele, nadando para 5910. Abrimos o dia com os 400 medley, o Brandon Almeida ganhou com 414-63, chegou muito próximo da sua melhor marca pessoal, é o primeiro nadador do Brasil classificado oficialmente para os Jogos Olímpicos, o Brasil só vai ter um nadador nos 400 medley, o Brandon foi muito bem e entra com o décimo tempo do mundo, ou seja, uma marca expressiva, é a segunda melhor marca pessoal dele, e ganhou o primeiro campeão desse belíssimo estádio aquático ali. O 100 metros borboleta feminino, nós já tínhamos tido duas nadadoras com índice pela manhã, a Daiane Dias, que tinha feito aquele 5804, que é a melhor marca da história sem trajes no Brasil, e a Etienne Medeiros, com 5849, sendo que a Etienne usou a prova simplesmente apenas para se preparar, para ficar adaptada para a Nau sem costas amanhã. Aí o que ficou? A responsabilidade para a Dainara de Paula, e ela foi lá e cumpriu. Saiu muito bem, a Daiane estava saindo melhor, mas a Dainara saiu melhor, passou na frente, e olha, passou aí com 27, 24, 27, 40 para a Daiane, a Dainara caiu um pouquinho no final, a gente pensou que estava caindo, mas nada disso. 58, 38, chegou em segundo lugar, 5807 para a Daiane, e 58, 38 para a Dainara, o Brasil faz aí o que? 17º e 21º tempo do mundo. E uma prova de mulheres com três meninas com índice para a Olimpíada. Vamos ser muito bem representados, Daiane Dias, Daiane Dias, Daiane de Paula, nos 100 metros, nado borboleta. A terceira prova foi os 400 metros, nado livre. Nós tivemos na final internacional um bom resultado do Miguel, que nadou muito próximo do seu melhor, ganhou a série 3,51, 62, ele tinha 3,51, 36, daquele Maria Lenk, ele foi um sucesso, uma surpresa lá em 2014. Ele chegou próximo, ele tinha que nadar um segundo abaixo disso, mas ele está mais preparado para os 1,500 metros, nado livre, ele falou isso na declaração. Eu até achei que ele poderia ter conseguido 3,50, mas o último parcel, talvez os últimos 150 metros, foram um pouco acima, ele parecia bem, mas acabou cansando. Quem não foi bem foi o Luiz Altamira, ficou chateado, sacudindo a cabeça, pela manhã não conseguiu a vaga para a final, nadou sozinho, nadou na que a gente chama a final B ou a final nacional, ganhou a prova, ganhou a série com 3,55, 0, 0, teria ficado em quarto, ele tem o índice, ele nadou no Open em dezembro, já está classificado para a Olimpíada, ficou chateado. Mas o Altamira é assim, ele é muito exigente com ele mesmo e faz parte, eu acho que o narrador tem que pensar assim mesmo, está certíssimo o Altamira, tem duas provas, não pode ficar chateado e levar isso para frente. Fica chateado hoje, acaba, tem o 4 por 200 livro, que ele é um grande nome, e tem os 200 borboletas, quem sabe mais duas provas para o Luiz Altamira. Nos 400 medley feminino, Joana Maranhão nadou pela segunda vez na vida, a segunda vez na carreira, para 4,38, segunda vez que ela quebra o 4,40, ela já tinha nadado um pouquinho melhor, que é o recorde brasileiro, 4,38, 07, nos Jogos Pan-Americanos no ano passado. Nadou 4,38, 06, faltou um pouco de adversário, eu acho, que a Joana é muito fácil, muito sozinha na frente, o parcial de peito continua sendo um grande problema da Joana, mas uma boa marca, né, é a segunda melhor marca dela, então foi um resultado bem expressivo. E também a destacar, mesmo que tenha chegado na quinta colocação, nós temos agora uma segunda nadadora, que nada abaixo do 4,50. Na história da natação brasileira, nós só tínhamos um, Joana Maranhão, que já fez isso 70 vezes. Então agora nós temos uma segunda, 4,47, 4 segundos do índice, Gabriele Roncato, excelente prova da Gabriele, é uma barreira muito importante, a gente tem que registrar, porque é realmente um resultado expressivo. E pra fechar o dia, que prova sensacional, já desde a eliminatória, 100 metros nada do peito masculino, o Brasil tem 5 nadadores com índice. 5. Pela ordem, João Gomes Júnior, Felipe França, o Pedro Cardona, o Felipe Lima e o Rafael Rodrigues. Os 5 nadaram abaixo do índice, um nível muito forte na prova dos 100 metros nada do peito, o Brasil manteu a tradição internacional desde 2008 com o estilo de peito, e o João Gomes foi o dono do show. 59,06 a 3 segundos, 3 centésimos, perdão, de bater o recorde sul-americano da prova, que ainda é do Henrique Barbosa, desde 2009, nunca tinha nadado pra baixo de um minuto, faz 59,06 da manhã, 59,10 da tarde. Eu não gostei muito dos movimentos de chegada e virada do João, poderia ter sido um pouco melhor, até mesmo a saída dele pela manhã não foi das melhores, os fundamentos do João não foram muito bem, mas a volta do João, antigamente ele tentava voltar e ele patinava, nada disso. Muito bem, um belo trabalho dele e seu treinador, Mirko Cervales, que inclusive é o treinador do Pedro Cardona, que chegou na terceira colocação, de tarde não nadou o seu melhor, fez 1,0011, mas aqueles 59,77, o sorriso era contagiante, excelente marca pela primeira vez no Brasil, tem 3 nadadores abaixo de um minuto, numa prova que foi os 100 metros nada do peito dessa manhã. À tarde, o 59,10, o primeiro tempo pro João, Felipe França, ele até passou na frente, ele tinha o domínio da prova, mas não conseguiu conter o ataque do João Gomes Júlio, cansou um pouco no final, teve até uma chegada melhor que a do João, mas estava atrás, acabou com o segundo tempo, 59,36, o Brasil vai muito bem pros Jogos Olímpicos, afinal, é o segundo tempo do mundo e o quarto tempo do mundo. O Brasil, nesse momento, tem dois nadadores muito bem posicionados. Lembrando que, em 2012, o Brasil teve Felipe França e Felipe Lima chegando às semifinais. O Felipe França foi 12º e o Felipe Lima 13º. Agora, quem sabe aí, com o João Gomes Júnior, que vai fazer sua primeira Olimpíada, o Felipe França, que vai fazer sua terceira Olimpíada, quem sabe não teremos dois nadadores na final. Um bom dia, classificados ao final do primeiro dia, sete nadadores, um dia de muitas marcas expressivas, esse parque aquático sensacional, a galera está motivada, o resultado tem sido bom e ainda faltam cinco dias. A Best Can por hoje é isso, a gente volta amanhã depois das eliminatórias, e nas eliminatórias a gente se emprega, quem sabe, as marcas mais expressivas e apresenta para vocês. A gente volta amanhã, até lá! A gente volta amanhã, até lá!